A EDP, em parceria com a Câmara de Vila Velha de Rodão, instalou lâmpadas LED em duas povoações daquele concelho, em Fratel e Tostão. O município adquiriu as luminárias e nós colocámos a mão de obra para as instalar, ou seja, o fornecimento, a aquisição do material feito pelo município e a instalação, portanto, retirar as luminárias que estavam cá anteriormente a estas e colocar estas novas, foi feito por nós, pela EDP Distribuição. Nós, além de estarmos a reduzir a potência instalada e também a reduzir, digamos, a fatura energética do município, logo por aí há um ganho. Outro ganho é também retirarmos um equipamento que é poluente, luminárias de vapor de mercúrio, com todos os problemas que são conhecidos do mercúrio e colocar uma tecnologia, que é esta, a iluminação LED, que é bastante mais amiga do ambiente que as luminárias de vapor de mercúrio. O município é um dos primeiros do país a acabar com as lâmpadas de mercúrio. Foi um investimento em que tentámos conciliar, portanto, a valorização da iluminação pública com uma redução também daquilo que era a nossa fatura energética. Foram 50 mil euros que investimos aqui, portanto, no Conselho de Vila Velha de Rodon, que teve também para nós, portanto, uma marca emblemática que foi erradicar o mercúrio da iluminação pública, portanto, e era também um desafio que nos propunhamos a alcançar e com este investimento conseguimos. Portanto, Vila Velha de Rodon é um dos primeiros conselhos deste país a erradicar da iluminação pública, portanto, o mercúrio. E valorizámos substancialmente também o espaço público, porque esta iluminação permite-nos também, de alguma forma, realçar mais as cores. Portanto, e para nós foi uma agradável surpresa, portanto, era algo que nos foi apresentado também. E que, quando instalámos a iluminação, verificámos que o espaço, portanto, adquiriu umas cores mais vivas e da parte da população também foi acolhido com muito gosto deste investimento que aqui fizemos. EDP e município de Vila Velha de Rodon apostarem num ambiente mais sustentável através da instalação de lâmpadas LED na iluminação pública. EDP e município de Vila Velha de Rodon apostará